A Stanley é uma marca que tem mais de 100 anos, é uma marca muito tradicional, que tem como uma das características principais a garantir a vitalícia dos seus produtos, e a Suitback é um produto feito em aço inox, 18x8, ela tem uma alça emborrachada que facilita também você transportar com mosquetão na mochila, ou usar na academia, em qualquer lugar você pode ter uma pega fácil, e aí isso facilita bastante o transporte. É legal falar que a diferença dela também é o acionamento com uma mão, então você está dirigindo, está fazendo qualquer tipo de atividade, até na bicicleta, você vai lá, aciona e bebe. Legal também falar dessa tampa, ela tem uma tampa protetora, que tem uma abertura de 180 graus, e legal que ela trava também, então se você beber a tampa não vai fechar na sua boca, que derrama água ou qualquer tipo de líquido, e isso é um grande diferencial. A utilização dela é muito, muito simples. Legal também falar que é um produto de aço inox 8x8, e ela tem uma parede dupla vácuo, e isso faz com que toda a parte de aço inox não sue, então você vai botar água fria, você vai botar a mão e ela vai estar na temperatura ambiente, ela não vai suar, não vai molhar o móvel, você pode botar no escritório, pode colocar em qualquer lugar, vai colocar água quente da mesma maneira, você não vai ter a sensação do quente do lado de fora. A seatback tem 473 ml, ela mantém 7 horas de líquidos quentes, 9 horas de líquidos gelados, e até 36 horas com gelo. Ela é livre de BPA, e ela tem duas cores, na verdade ela vem com um matte black, que é totalmente preto fosco, tampa preta, e tem a inox tradicional, que tem os detalhes em azul, os detalhes emborrachados e o acionamento dessa aqui. Vou mostrar um pouquinho da garrafa por dentro, legal também falar que ela tem só duas partes para lavar, então isso é muito fácil, ela pode ir para a lavadora de louça, ou pode lavar mesmo com escovinho ou mesmo na mão, então é a desmontagem, a montagem dela é super simples, encaixou aqui, girou, está pronta. Vou mostrar um pouquinho de dentro, tem aqui o manual de utilização da Stanley, que vem em todos os produtos, e se você olhar, ela é realmente um bom produto, um bom acabamento, muito robusto, é um produto que realmente você consegue manusear e sabe que é um investimento para o resto da vida. A mesma coisa, o inox, tem toda por dentro em aço inox também. E essa aqui é a tampa da matte black, com encaixe super rápido também, você encaixou, montou e é legal, fechou, ela não vaza, então você pode colocar na sua mochila, na bolsa, em qualquer lugar você tem a segurança de um produto realmente premium. Então esse aqui é o review, o unboxing da Switchback, lançamento da Stanley para 2018. vídeo azul.